A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que? Não, 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 não Pense para combater, desculpar Tariq, tariq, tariq Tariq, eu posso ultir Tariq, tariq, tariq Um ato, um ato, muito bom O que isso disse? Eu vou, eu vou, eu vou. Ok, eu vou. Ok, eu vou. Eu vou para o lado bem antes. Olha, olha isso. Você vai, Fadu. Baby, Fadu, Fadu, Fadu. Fica junto, fica... Eu posso ultimar, eu vou ver. Fadu, Fadu, Fadu. Fadu, 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 Fadu. Fadu, Fadu, Fadu. Fadu, 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 Fadu. Fadu, 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 Fadu. Fadu, Fadu, Fadu. Fadu, Fadu, Fadu. Ok, vai, vai, vai. Fadu, 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 Fadu. Vai, 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 vai. Fadu, 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 Fadu. Fadu, 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 Fadu. Uuuu! Está emocionando, Dorio! Está emocionando! Ok, estou aqui. Estou bem, estou bem. Fadu, Fadu, Fadu. Fadu, Fadu, Fadu. Comente, comente. Comente, comente. Kha'zix, Kha'zix, Kha'zix. Não está flash, Kha'zix, não está flash. Não está, comente. Comente, comente. Fadu, Fadu, Fadu. Fadu, Fadu, Fadu. Põe a Barrow? Sim, talvez. Eu vou ebben. Eles estão ansiando. Eles estão tentando, eu posso sair. Vlad, Lowe, Vlad, Lowe. Podem lutar? Eles ganham o Baron. Eu posso lutar. Por que? Tarek, Tarek, Tarek. Tarek, Tarek, Tarek. Tarek, Tarek, Tarek. Vários, Tarek, Tarek. Não dá pra ir, não? Vlad, Lowe, Lowe, Lowe. Vem pra cá, eu vou dar o W, T. Vem, 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 eu vou dar o W, T. Doce, doce, doce. Vários, 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 talvez. Não, não, eu vou dar o W, eu vou dar o W. Ok, diga, né? Paros, Paros, Paros. Nós podemos GG, nós podemos GG. Não, 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 não. Tarek, 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 não tem o W. Tarek, 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 Tarek. Eles vão tentar lutar, matar o Kha'Zix, ok? Eu vou usar o Tarek. Ok, ok, mas o Kha'Zix vai tentar matar o M. Ok, tudo bem. Tarek, Tarek, Tarek. Tarek, Tarek, Tarek. Kha'Zix, ok, dê cuidado. Ok, ok, só espera. Kha'Zix, 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 Kha'Zix. Vários, 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 Vários. Eu vou, eu vou. Kha'Zix e Vários. Kha'Zix. Kha'Zix. GG, GG, GG. Legal. Vamos lá, lean, GYCC. Valeu. Não, não acho que o Kha'Zix. Olha só, Alessandro! Ok! Alessandra primeiro. Nessheimer, 2x, ok, 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 ok. Não pressa, não pressa, não pressa Ok 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 Eu quero pressa Ok 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 Talvez Alistar não flash Paru, Paru, Paru você não flash Ok 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 Alistar não flash Espera, espera, espera Espera, espera, Gaka Eu acho que I back, I back Ok, agora, agora, eu posso ir Paru, 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 Paru Paru primeiro Ok Alistar Alistar Você pode matar? Eu não tenho W Nice Anyone, uh, top, cap ou top Ei Deixa eu matar Ei Desculpa Ok ok, tudo bem Desculpa Desculpa Nice, nice, nice Esperamos para jogar Não tem que ser Tô de boa, tô de boa Tô de boa, tô de boa Tô de boa, troca, troca Pode trocar, pode trocar Pode trocar, pode trocar Tô de boa 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 Boa, boa, boa Alistar, Alistar Tenha flash Ok, flash Alistar primeiro Alistar primeiro É Eu vou matar, por favor Quer matar? Obrigada Shoga me desculpa Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vou Escurar Desculpa Vou Escurar Desculpa Escurar 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 VARES não hados Scane! 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 Scane, Scane! Scane, Scane! Scane, Scane Alissa! that's okay, rar eu! Alissa! Alissa, dá-lva! Be cuidado com VARES! VARES! prefere! Eu posso ir! VARES não FLECH! Aqui, aqui, aqui! Eu morro! ser bem, eu morro! Eu posso ir! Não FLECH! Caramba! Cuidado! Puxa-me, Skye! Não, não, vá Barron, vá Barron, Skye! Barron, Barron, Barron! Boa, boa, boa! Como foi que morreu, carai? Anivia, carai! Eu não tenho flash! Eu preciso no top! Anivia no top? Ah, eu não tenho flash para atrasar! Ok, eu vou pegar o bot. O que agora? Eu vou pegar o top! Olhe, olhe, olhe! Você vai, você vai! Apenas em baixo, eu vou pegar o top! Barron, 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 Barron! Não tem flash, Barron, Barron, Barron! Barron, Barron, Barron! Caramba, Barron, 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 Barron! Ah, GG, GG! Graças a Deus! E a Red vai de cima, manda a Pingame, não tem o que fazer em tela! A Red Corinthians despacha a Pingame para o desafiante! E aí